Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Professora da Escola de Tempo Integral Maria do Céu testou positivo para o novo coronavírus, após ter frequentado a escola na segunda-feira, dia 10. Professores e alunos que estavam na escola no dia de ontem estão apreensivos e com medo de voltar à sala de aula. O Sindicato dos Trabalhadores e Educação do Amazonas, o SINTEAM, denunciou o caso e diz que com o retorno das aulas corre o risco de uma contaminação em massa, colocando em risco a vida dos profissionais de educação, dos alunos e de seus familiares. O SINTEAM denunciou ainda a falta de testes, que mesmo podendo usar o plano de saúde para fazer o exame, os profissionais têm encontrado dificuldade na hora de realizar o procedimento. Segundo nota da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a professora não apresentava sintomas e, por isso, voltou a trabalhar normalmente. Foi na noite de ontem, dia 10, que a professora apresentou mal-estar e procurou a assistência médica. Segundo a Secretaria, após a confirmação, adotou todos os procedimentos previstos nos protocolos de saúde. Alunos e professores foram liberados nesta terça-feira, dia 11, e a escola passa por novo processo de desinfecção. Para saber mais sobre essa notícia, clique aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. Um beijo!